Origem das Mil Avimarias Sempre foi costume na Europa, nos momentos de grande aflição ou perigos, a prática das Mil Avimarias. Temos o exemplo de Santa Catarina de Bolonha. Santa Catarina de Bolonha foi uma freira clareça, mística, que operou grandes milagres e fazia profecias. Seu corpo ainda se encontra incorrupto. É tido como a propagadora dessa devoção. Em uma noite do dia 25 de dezembro de 1445, quando estava meditando o mistério do nascimento de Jesus, rezando mil avimarias, Nossa Senhora apareceu a ela e colocou em seus braços o menino Jesus, durante 15 minutos. Para marcar esse prodígio, as irmãs claristas do mosteiro de Corpus Domino, a cada ano, nas noites do Santo Natal, continuaram essa prática, rezando as Mil Avimarias. Difusão pela Europa. Esta santa devoção, pelas enormes graças que alcançava, rapidamente se espalhou por toda a igreja, sendo rezada individualmente ou em grupos, nas casas e igrejas, ao menos uma vez por semana. Aos poucos, também passou a ser praticada nas vigílias das festas e solenidades marianas, ou em qualquer outro momento do ano, para pedir a intercessão da Virgem Maria para uma determinada situação. Nossa Senhora Rosa Mística. Nessas aparições, Nossa Senhora apresentou três rosas coloridas sobre o seu peito, amarelo, vermelho e branco, que significavam, respectivamente, oração, sacrifício e penitência. Entre seus pedidos estão a comemoração para cada dia 13, como o seu dia, a oração do rosário, o terço das lágrimas de sangue, a instituição da Hora da Graça no dia 8 de dezembro, a comunhão reparadora no dia 13 de outubro, e, entre outros pedidos, nos pediu a oração das Mil Avimarias. Com esses pedidos, buscava, sobretudo, a santificação dos religiosos e almas consagradas. Schoenstein. Em 7 de novembro de 1983, no início da difusão da campanha da Mãe Peregrina pelo Mundo, foram recitadas as Mil Avimarias em um santuário de Schoenstein, ante o Santíssimo Exposto, na presença da imagem da Mãe Peregrina. Padre Gobi. Por meio de locuções interiores, Nossa Senhora ditava mensagens ao coração do Padre Gobi, que, entre tantas, nos repassou a seguinte mensagem no dia 24 de outubro de 1984. Combatei filhos prediletos. Por isso, é necessário rezar muito. Obtém-se mais com um dia de oração intensa do que com anos de contínuas discussões. A partir dessas locuções, o cenáculo começou a ser difundido pelo mundo e, durante a leitura das mensagens, passou a ser rezado não só o terço, mas, em muitos lugares também, a oração do Super Rosário Mil Avimarias. Santa Faustina, em seu diário, no número 1413, diz Não só me preparava pela novena em comum, feita por toda a congregação, mas também procurava pessoalmente saudá-la mil vezes ao dia, rezando em sua honra mil avimarias durante nove dias. Já é a terceira vez que estou fazendo uma tal novena Nossa Senhora, isto é, composta de mil avimarias por dia. Ou seja, nove mil avimarias compõem a totalidade dessa novena. No entanto, apesar de já ter feita três vezes na vida, isto é, duas vezes durante o trabalho, em nada prejudiquei as minhas tarefas, cumprindo-as da maneira mais perfeita possível, e também fora dos exercícios, isto é, não rezava essas avimarias nem durante a Santa Missa, nem durante a bênção. Uma vez fiz uma novena assim, quando estava doente no hospital. Para quem realmente quer, nada é difícil. Padre Pio de Piotrantina Padre Pio nunca estava sem um terço, aproveitando todos os minutos disponíveis para rezar. Foi um dos maiores propagadores do terço, e aconselhava que todos carregassem um como uma arma especial contra o maligno. Muitas fotografias mostram-no com a sua mão direita no bolso, onde guardava sempre o terço, conhecido como Santo do Rosário. O homem feito Rosário praticou essa devoção durante toda a sua vida. O Padre Pio guardava rosários por todos os lugares, sob travesseiros, na mesa, na cabeceira. O Padre Pio dizia sobre o Rosário, A entrada para o paraíso é o Santo Rosário. O Rosário é uma arma. Fazei amar a Virgem, ela o escutará. Rezai o Rosário todos os dias, e ela de tudo cuidará. O Santo Rosário é a arma daqueles que querem vencer todas as batalhas. Padre Pio rezava pelo menos 15 rosários por dia. Uma vez um superior lhe perguntou, Quantos rosários você rezou hoje? E Padre Pio respondeu, Rezei 34. Ou seja, diariamente, Padre Pio rezava as mil avimarias. Este era o segredo de sua santidade. Este era o segredo da conversão de tantas e tantas almas. Portanto, a devoção do Super Rosário, mil avimarias, é uma santa devoção. Primeiramente, porque é um desdobramento do Santo Rosário. Depois, porque foi praticada durante séculos, alcançando as mais variadas graças, por diversas situações. Além de ser praticada por santos e santas, estar ligada a importantes movimentos marianos e as próprias aparições de Nossa Senhora.